No vídeo de hoje vai rolar primeiras impressões da nova linha de skincare de BT. Essa aqui é a linha Cherry Blossom e começou com dois produtos, que foi a Jelly Mask e o hidratante facial. Gente, tô muito ansiosa, eu só testei ontem o hidratante, então realmente vão ser as minhas primeiras percepções de como fica a minha pele com esses produtos. Então se você quer saber se vale a pena, se é legal pra pele oleosa principalmente, porque o hidratante fala que é pra pele normal, a seca, mas vamos ver como funciona aqui. E fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo, eu estou muito ansiosa pra testar esses produtos. Então, bora lá! Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís. E vamos começar na ordem, né? Primeiro testando a Jelly Mask, as duas vêm com a mesma embalagem. É isso aqui, com essa flor de cerejeira. É muito bonita e a embalagem é bem grandona. Tudo explicadinho aqui, ó, exatamente pra que serve a máscara. Então fala que a hidratação é 24 horas, nutre e hidrata, tem banho de aminoácidos, ácido glicólico e um produto vegano. Abrindo aqui a embalagem, temos realmente o produto. E ela tá aqui, gente, olha que cor maravilhosa, estou chocada, ó. Aqui, tanto no hidratante quanto na máscara é igual. E esse produto aqui tem 40 gramas e o valor dele é R$75,90. Com certeza, alguém vai comentar aqui que é um produto caro. Gente, essa linha é cara. Sério, foi um pouco assim. Então o intuito desse vídeo aqui vai ser eu te mostrar todos os pontos do que eu tô achando pra você saber se realmente esse valor tá valendo a pena pra você investir ou não. Abrindo aqui, tem tipo essa proteçãozinha e a espatulinha, que também tem tanto no hidratante quanto na máscara. E essa proteçãozinha pra não ficar vazando o produto que a gente vai testar agora. A gente já testou, não sei se vocês conseguem ver, mas ó, é uma gelatina, mas é uma gelatina bem molinha, ó. Tipo aqui dá pra... meu Deus, deixa eu segurar, né? Aqui dá pra ver bem, ó. É muito líquida, mas vamos ver como fica a textura gelatinosa. Eu vou prender o cabelo lítio, né, pra gente aplicar. E, ah, a gente vai fazer a skincare completa aqui. Então eu já passei o sabonete. Esse aqui é o da Novioli. Vai sair resenha dessa linha aqui. É muito boa, tô adorando. Já se inscreve se você não quer perder essa. E outras novidades, tipo lançamento de mais rádio que eu estou indo hoje comprar. Pra sair no canal, tá bom? E depois faço protetor. Então eu vou pegar... ai meu Deus do céu. E vou pegar desse próprio negocinho aqui, que já tem produto e a gente não pode desperdiçar. Então eu vou pegar com a própria espatulhinha. E passar aqui. Ó, vocês estão conseguindo. O cheiro é muito gostosinho, gente. Ah, e também fala pra aplicar uma quantidade generosa. Eu não costumo ser muito generosa. Pra não ficar grudenta. Nessas regiões assim que tá mais sensível da minha pele, tipo aqui e no cantinho do nariz. Eu sinto uma minúscula, minúscula, minúscula ardência que eu gosto. Porque quer dizer que, tipo, sei lá, eu sinto que tá secando, sabe? Agora que eu já peguei tudo, eu vou pegar da própria embalagem e vocês vão conseguir ver bem a textura, ó. Tá vendo? Ela não cai. Cai com mais dificuldade. Mas enfim, peguei aqui uma quantidade. Vamos tacar na testa. Espalhar bem. Eu acho que é uma máscara que espalha bem fácil. Tipo, pensando em quantidade usada, sabe? Mas, com essa aplicação generosa, você tem que acabar usando bastante produto. E pela textura, assim, pela percepção que eu sinto, não vai ser aquela máscara que dura... A que mais dura na sua vida. Talvez essa percepção seja simplesmente porque a espatulhinha é pequena... E aí eu acabo usando mais produto, sabe? Porque eu não tô sentindo que, tipo, ai, não está rendendo. Tô sentindo que tá rendendo bastante. Acho que apliquei essa camada generosa. Eu tô sentindo bem. Tipo, eu não vou ficar passando mais quantidade. Porque vai ficar saindo do lugar, sabe? Eu acredito que não tenha necessidade. Vou passar 10 minutos com ela. E já volto pra mostrar pra vocês o enxágue e o que eu achei sobre ela. Olha, gente, só pra vocês entenderem. Já passou 10 minutos com a máscara. Eu já vou tirar, porque a Bruna fala pra não passar de 15 minutos. Ela não arde mais. E, ó, ficou realmente uma gelatininha, ó. Bem seca. Secou super rápido. E fica só com essa textura. Aqui, onde eu passei um pouquinho mais, ainda tem mais produto, assim, molhadinho, sabe? Bom, gente, produto retirado. E a minha percepção é que quando você molha ele, vira bem uma coisa emoliente. Aí eu vou ter que ficar, tipo, enxaguando bem abundante mesmo pra conseguir tirar o produto. Porque começa a ficar uma gosme... Tipo, amolece, sabe? Amolece tudo. E aí sim eu tenho que tirar. A minha pele tá, tipo, muito macia. Não tá ardendo. Não ficou vermelha, ó. Eu sinto que é onde tava meio... Pra cicatrizar, assim, sabe? Tipo, marquinhas aqui, aqui, aqui. Deu uma secada também. Enfim, tá muito confortável e refrescante. A sensação é muito refrescante. Isso é ótimo pro verão que você quer fazer aquela máscara pra realmente dar uma renovada na pele. Eu falo algumas vezes aqui que quem tem pele oleosa, às vezes sente que a pele tá, tipo, peguenta, assim, sabe? Tipo, parece ter uma coisa muito estranha. E passa essas coisas que realmente refrescam a pele. É muito bom e faz total diferença. Agora, vamos lá testar o hidratante. Gente, eu não tomei banho, tá bom? Eu modelei meu cabelo. Parece que eu tomei banho. Não, passei só 10 minutos com a máscara. Agora vamos pro hidratante, que é esse aqui. Cherry Blossom. Ele também vem na mesma embalagenzinha que eu falei pra vocês. E aqui atrás também tem um pouco sobre o produto. Que fala as promessas dele. Que faz uma renovação celular. Estimula a renovação da pele. Fala a mesma coisa, né? Pele renovada. A mesma coisa. Ele fala que ele possui uma textura rica e sedosa. Vou mostrar pra vocês. Tem o óleo de algodão, que ele restaura a pele. E também vou aplicar pouca quantidade até testar, né? Eu já abri ele ontem e testei no meu Instagram, que é blog Thais Leal. Já me segue por lá. E agora, eu tava vendo que eu não consegui fechar ele direito. Desde ontem, tá vendo? Ó, quando eu vou fechar. Um pouquinho aberto. Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas enfim. Mesma embalagem, ó. Pra vocês verem a diferença. Aqui é igual, mas aqui o hidratante, ele é todo rosadinho. Mas abrindo também continua sendo igual. Tem a espatulhinha e tem esse negocinho aqui. E ele tem, gente, 40 gramas. Os dois produtos têm a mesma coisa. Pelo valor de R$ 75,90. Um ponto importante pra gente pensar é que normalmente os hidratantes têm 30 ml. Então, ele vem mais produto do que normalmente os outros hidratantes têm. E hidratante é uma coisa cara, né? Normalmente. Então, a gente pode se basear nisso aí pra vocês terem uma noção. Aqui, ele... Olha essa textura. Eu vou pegar um pouquinho. Vamos pegar com a espatulhinha, né? Vamos ser estranha. Ó, a textura dele é assim. Não é nada fluida. Nem nada. E eu vou passar um pouquinho aqui. Deixa eu virar só o espelho pra eu conseguir ver o que eu tô fazendo. Aqui. Vamos espalhar um pouquinho pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele fica em pedaços ainda assim. É uma textura bem grossinha. E eu vou até espalhar aqui pra gente ver como fica a textura desse lado. Tá vendo? Ao mesmo tempo que é uma textura grossinha, tem uma fácil espalhabilidade. Eu não tô tendo dificuldade na hora de espalhar. E do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui só de um lado, espalhando o produto, a gente vai fazer no rosto pra testar como fica a textura de um lado só. A Bruna Tavares fala que fica bem sedosa. Enfim, bem gostosinho. A diferença desse lado aqui pra esse lado aqui. Dá pra ver uma hidratação e uma luminosidade, né? Eu vou pegar essa quantidade. E vamos ver se dá pro rosto todo. Eu acho que dá porque... Enfim, calor e tal, né? Ó, eu tirei desse lado aqui porque a gente vai passar só de um lado. Eu quero mostrar pra vocês como fica. Ele não fica esbranquiçado também no meu tom de pele, né? Mas acho que hidratante não fica esbranquiçado mesmo. A espalhabilidade dele. Eu não tenho dificuldade. Eu acho ele mais fácil, por exemplo, do que o blending facial da Simple, sabe? O blending facial da Simple. Ele é mais... A textura dele é mais grossa na hora de espalhar. Lembrando que hoje, enfim, tá um dia ensolarado. Vou sair durante o dia e vou mostrar pra vocês como ficou a minha pele. De primeira, quando você aplica, fica assim, ó. Aqui tá sem nada. Aqui tá com o produto, ó. Ele fica ainda... Não é grudentinho, mas eu ainda sinto que tem o produto. Olha, ele não gruda. Tá vendo? Mas eu ainda sinto que tá o produto, então eu vou deixar ele secar um pouquinho aqui. E ontem eu apliquei ele na hora de dormir e eu não senti que a minha pele acordou com a sensação oleosa, com a textura oleosa. Isso é um ponto super positivo. E fiz a minha rotina normalmente, igual eu sempre faço. Bom, enquanto vai secando, vamos aplicando do outro lado. Eu acho que é aquela quantidade que eu peguei. Eu fiz ela só de mais um pouquinho pra terminar, então eu vou passar essa quantidade aqui. Olha, gente, já passei desse lado aqui pra vocês terem noção da mão, ó. Ela não fica oleosa e nem peguenta. A textura desse produto, ela não é oleosa, ela não é muito pesada, ela não é peguenta. O que ela é, é muito hidratante. Então, eu sinto que eu tô com hidratante na mão, eu sinto que eu tô com hidratante na pele, entendeu? Mas não é uma coisa ruim. Vamos ver se ao longo do dia pra pele oleosa é ou não. Mas essa é a coisa que eu sinto, assim, de primeira impressão. E ele vai secando também, ele vai ficando mais aveludado. Tipo, desse lado aqui que eu já passei um pouco de tempo, eu tô sentindo que ele tá secando e tá deixando a minha pele com uma textura um pouco mais aveludada. E isso é muito gostoso. Então, enquanto seca, enquanto eu sinto realmente ele absorver na minha pele, porque não é uma coisa rápida, vamos contar minha percepção sobre a Jelly Mask. Eu gostei, achei um produto diferente. Não acho que vai acabar tão rápido. Achei que hidrata bastante e a textura é bem diferente do normal e não fica peguenta. Eu acho que sim, vale a pena. Mas, pelo valor, talvez tenham outras máscaras que durem mais do que essa. Então, enfim, acho que é uma escolha. Ela não vai ficar rosa, assim, do jeito que tá na embalagem. Na sua pele, essa é a única percepção que eu tenho. O produto é bom, mas não acho que vai durar tanto. Pensando, tipo, ai, será que eu invisto isso e vai durar, tipo, horrores? Não. Mas, se você não for, tipo, muito fã de usar máscara sempre, com certeza vai durar qualquer máscara que você comprar, porque não vai ser uma coisa que você vai usar, tipo, uma, duas vezes por semana. E agora, sobre o hidratante, a minha percepção até agora é que ele vai deixando a pele bem, assim, textura bem gostosa e a aparência dela fica realmente muito bonita, muito hidratada. Eu acho que já secou o suficiente pra gente passar o protetor solar e também, tipo, vamos pensar que, assim, numa rotina de skincare, não dá pra ficar esperando horas. Eu tenho que esperar um tempinho pra cada produto, mas não horas. Então, eu vou pegar o hidratante, o protetor solar aqui, que é o da Biore, pensando que, assim, ele é um protetor solar mega leve. E vamos espalhar pra ver se eu sinto minha pele peguenta ou não. O protetor demorou um pouquinho mais que o normal pra absorver, mas já absorveu. Eu acho que se você usar um protetor solar muito forte, muito pesado, assim, não vai ser uma boa combinação, principalmente para peles oleosas e, principalmente, para o dia. Então, eu gosto muito da percepção e a pele tá bem hidratada, com uma sensação bem gostosa e não tá oleosa. O que eu vou fazer é ficar ao longo do dia pra ver como ficou e mostrar pra vocês. Mas, de primeira, eu gostei bastante. Acho que vai ser um ótimo hidratante pra quando eu quiser procurar uma hidratação, assim, bem mais forte. Esse, pensando no custo-benefício, eu já acho que vale bem mais a pena, porque você passa pouquinho produto pra uma hidratação bem potente. Então, gente, basicamente é isso que eu acho sobre os produtos. Me acompanha lá no Instagram que eu vou testando bem mais e contando a minha percepção. Mas, acho que sim, vale a pena vocês testarem, principalmente porque a Bruna sempre se inspira em produtos fora do Brasil. A questão é você entender o seu tipo de pele. Tipo, o hidratante da Nina é bem mais barato e, pra pele oleosa, ele é, tipo, bem sequinho. Só que se a sua pele não é uma pele oleosa, ele não vai hidratar tanto quanto necessário. Então, é, você põe na balança essas questões. Eu gostei bastante da identidade dos produtos de BT e achei bem interessante. Se você gosta da linha, o que eu digo é, vale a pena porque são produtos bons. E se você não é fã e só quer saber qual hidratante comprar, te indico a ver outros vídeos que eu vou deixar aqui embaixo de outras linhas, de outros hidratantes, pra realmente ter certeza de que é isso que você quer investir, tá bom? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que eu deixei nesse vídeo, só me deixar aqui nos comentários que eu respondo. Tudo, sugestão também, só deixar aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.